Quarta-feira linda pra todos e olha só o que a gente preparou. Nesta quinta-feira você confere as notícias do dia. No Gastronomia, o chefe Eduardo Lopes traz uma receita típica da Itália, nhoque de batata. Tem uma matéria especial pra quem quer ficar com o corpo em dia. E ao vivo tem mais uma Corrente do Bem, com a Anne Caroline, que sonha em voltar a enxergar. E olha só, tudo isso e muito mais você confere na Revista Eletrônica da Família Sergipana, que já está no ar. Uma família foi forçada a sair de sua casa quando tropas invadiram a localidade onde viviam, para fugir dos horrores da guerra. E aí perceberam que sua única chance seria atravessar as montanhas em volta da cidade. Mas o problema era o avô. Com muitos anos nos ombros, ele não estava muito bem. E a viagem seria muito dura pra ele. Deixem-me, pois serei um problema pra vocês, disse o avô. Entretanto, os filhos insistiram para que ele fosse. Vencido pelas argumentações, o idoso cedeu. E a família partiu em direção à cadeia de montanhas. A caminhada era feita em silêncio. Todo esforço desnecessário deveria ser poupado. Como entre eles havia uma menina de apenas um aninho, combinaram que, para que ninguém ficasse exausto, ela seria carregada por todos os componentes da família, em sistema de revezamento. Depois de várias horas de subida difícil, o avô se sentou em uma rocha e pediu. Deixe-me para trás. Não vou conseguir. Continuem sozinhos. De forma alguma o deixaremos. Você vai conseguir, disse o filho. Vamos, pai. Precisamos do senhor. É a sua vez de carregar o bebê. Aí o homem levantou o rosto, viu as fisionomias cansadas de todos, olhou para o bebê enrolado em um cobertor no colo do seu neto de 13 anos e disse, claro, é a minha vez. Me deem o bebê. Ajeitou a menina no colo, olhou para o seu rostinho inocente e sentiu uma força renovada. E aí o grupo prosseguiu, com o avô carregando a netinha. Naquela noite, a família conseguiu cruzar a fronteira a salvo. Qual é a moral dessa linda história? Se alguém ao seu lado está prestes a desistir das lutas que lhe competem, ofereça um incentivo. Recorde da importância que ele tem. Lembre de que no círculo familiar, na roda de amigos ou no trabalho, seja ele um trabalho voluntário ou não, ele é alguém que faz a diferença. E todos só precisam de um estímulo, de um motivo para prosseguir até a vitória final. É isso mesmo, viu? E agora, ó, vamos recompor as emoções? Vamos lá. Pois é, que linda história, não é? História de incentivo. Então faça isso sempre que você perceber que alguém está precisando dessa palavra amiga, desse incentivo, viu? Então muito bom dia para todos vocês que acordaram aí junto com a gente. Obrigada pelo carinho. Aqui, ó, incentivo é o que não falta, viu? Todos os dias a gente faz com que você reflita. Tenha um dia melhor através do nosso programa, viu? Então vamos fazer o seguinte? Ó, agora a gente vai aprender uma receita que vai incentivar todo mundo em casa a preparar e aí caprichar no almoço, viu? Você gosta de nhoque, ó? Nhoque é uma palavra italiana para definir aí uma das principais massas do país e do mundo, viu? Feito originalmente com batatas, o prato ganhou o mundo e a sua origem é disputada por diversas regiões. Atualmente, o nhoque possui tantas variações quanto fãs, aí, não é? Com ovos, com batata, com verduras, com legumes, com farinha de castanha, até versões doces. E claro que o nosso chefe, o Eduardo Lopes, ele sempre capricha, né? E ele preparou uma super receita e nós vamos aprender juntinhos. Ó, já tô até com água na boca. Vamos lá, é o Gastronomia em Dia pra você. Cenário pronto, tudo ok pra gente fazer mais uma gravação pra vocês. Bom dia, pessoal! Esse é mais um Gastronomia em Dia. E a receita de hoje vai ser um nhoque de batata com aquele molhinho de tomate bem especial e fresquinho. Espero que vocês gostem. E vamos aos ingredientes. Duas batatas cozidas no vapor, farinha de trigo, molho de tomate fresco, parmesão ralado, um ovo. Ingredientes passados. Agora a gente vai começar a executar a receita. Essa receita da gente tem como principal ingrediente a batata, certo? Essa batata aqui eu cozi ela no vapor. Por que no vapor? Você tem que fazer com que essa batata pegue menos água possível. Você poderia ter feito também ela ao forno. Botava no papel alumínio e colocava no forno, tá certo? Então eu fiz ela ao vapor, porque é como mais fácil de você fazer em casa. Não faça na água, não. Porque quanto menos água, menos farinha você vai colocar. E quanto menos farinha, o seu nhoque vai ficar bem levinho. Vamos lá. Pega a batata aqui. Eu vou passar ela na peneira, certo? Um modo diferente pra você fazer. Você chega aqui na peneira e ela vai ficar bem levinha. É como se fosse um purê mesmo que você vai fazer. Depois de ter peneirado a batata, certo? Aí a gente vai fazer o que? Ela ficou bem levinha. Agora a gente vai adicionar o ovo e a gente vai adicionar a farinha aos poucos. Coloca aqui o ovo. Olha como fica, como se fosse um purê, bem levinho. Não ficou nem um gombo da batata. Aí essa hora aqui, você bota um pouquinho de sal pra temperar, pra dar gosto. E agora a gente vai adicionando a farinha. Junto com a farinha, eu vou adicionar também o parmesão, que vai dar um gostinho nessa massa. Por enquanto que ela tá mole, a gente vai mexendo com a colher, pra que ela não grude da mão. Vou adicionar mais farinha. A massa já ficou bem homogênea e você vê que ela não tá grudando mais na mão. O que a gente vai fazer agora? Com essa farinhazinha aqui, vai polvilhar. E aí eu venho aqui, pego um pedacinho. E a gente vai abrir a cobrinha, certo? Aí com a faca agora, você vem aqui, ó. Inhoquezinho pronto, modelado. Você corta do tamanho que você quiser, certo? Do seu gosto. E agora a gente vai colocar na água fervendo e com sal. Que ela vai dar um gostinho bem legal. Vamos lá? Depois que a nossa massa começar a boiar, você espera mais uns 2, 3 minutinhos e aí ela tá no ponto certo. Enquanto isso, a gente vai pegar o molho de tomate que a gente fez e vai esquentar ele e vai finalizar ela com ele aqui dentro, tá certo? Pega aqui a frigideira, tá um pouquinho quente. Aí eu coloco o nosso molho de tomate. Você vê que esse molho de tomate, você lembra que não foi água, não foi nada. Ele é bem grossinho mesmo. Agora o nosso molho aqui, a gente vai pegar o inhoque, vai botar aqui dentro o inhoque e a gente vai dar uma puxada nele, tá certo? O bom do inhoque é com bastante molho. Essa é a hora que a gente vai empratar, colocar aqui. Se você tiver um prato fundo, ele fica até mais bonito, tá certo? E aqui agora a gente vai com o queijinho ralado por cima. É isso aí, pessoal. Mais um prato finalizado. Receita muito fácil pra você fazer em casa e diferente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana. Tchau, tchau. Gente, fiquei com água na boca. Que delícia é essa? Gostei demais dessa receita. Dudu, dá pra preparar, viu? Eu tô aí numa fase meio que com dieta, mas tem uma quantidade aí que eu posso comer. Que quantidade é essa, Rogério de Mello, que você também tá nessa linha? Bom dia! Bom dia, Jaqueline Linda Cruz. Bom dia a todos que nos assistem. Que coisa boa, né? Estamos bombando na audiência, graças à sua companhia. Olha só, Jaque, nós sabemos muito bem que pra você ficar em forma todos os dias, você só pode consumir no máximo 50 gramas de carboidrato. Tô craque, não tô? Tá craque, mas eu também te ajudei, viu? A lembrar, viu? Porque eu não sei, né? Vai que você esquecesse. Ultimamente ele tá saindo pouquinho, viu, Viviane, da dieta? É, só o fim de semana. A Viviane já liberou. Bom, Jaqueline, daqui pro final do programa eu te entrego também, tá certo? Um beijos a todos aí, Magrecentro. Olha só, eu estou aqui ao vivo com as notícias do Portal A8, da fanpage do Portal A8SE, que a gente compartilha na nossa fanpage do Você em Dia. Quero mandar um super abraço, Jaque, ao Ednilson, dizendo Bom dia, meu Sergipe! Bom dia! Olha, a Lini Barreto, nós também somos, né? A gente passa a informação também, né, Jaque? A Lini Barreto mandou um recadinho agora aqui para o Portal, a fanpage. Galera, acabaram de roubar um Civic na cor Paladium. A 2013 e 2014 com placa OEQ 8174 por volta das 7 horas da manhã no Santo Antônio. Três caras em um Chevrolet Onyx branco. Quem tiver informações, por favor, nos ajudem, né? Então, é uma informação importante, porque infelizmente a violência está muito grande, né, Jaque? Verdade! Lamentavelmente! Então, a gente chama atenção aí, não é? Essa informação que foi passada agora ao vivo através das redes sociais. Quem puder, quem vi algum carro parecido com esse, puder entrar em contato aí através do Disque Denúncia, não é? O telefone 181. Então, vamos mais uma vez reforçar aí os detalhes desse veículo, Rogério, por favor? Vamos sim, vamos sim. A Leni Barreto, que entrou em contato com a gente através da fanpage do Portal A8 SE, ela diz assim, galera, acabaram de roubar um Civic na cor Paladio, né? Ano 2013 e 2014 com placa OEQ 8174 por volta das 7 horas da manhã no Santo Antônio. Aqui no bairro Santo Antônio. Três caras, né? Em um Chevrolet Onyx branco, né? Quem tiver informações, entre em contato. Por favor, nos ajudem, né? Então, vai aí essa informação e quem tiver, né, Jacques? Só é ligar para 181. Verdade. A gente pede também aí para a polícia que estiver próximo aqui à Redondeza para poder dar uma circulada, né? A gente precisa aí esses profissionais que se dedicam diariamente. A gente sabe que a polícia não é onipresente, mas tem feito um trabalho de muita dedicação e a gente pede aí o apoio realmente desses profissionais, não é? E a gente torce para que esse veículo seja encontrado, não é, gente? Pois é. É isso aí. É isso aí. Então, a gente espera o seu recadinho aqui ao vivo no Você em Dia. E olha só que recado lindo, Jacques. A Geovânia Barbosa começou o melhor programa do estado de Sergipe com a loura mais linda e o apresentador mais carismático. Gostei. Geo! Obrigada! Beijos aí para você, para a Carol e para a Luísa. Fiquei feliz aí, viu? Pois é. E você continue com a gente. Tem mais recadinho, Rogério? Tem sim! É Sergipe inteiro, o Brasil inteiro, o mundo inteiro em sintonia com a nossa fanpage, nossa página aqui do portal. O Laelson Filho pede para a gente mandar um super beijo para toda a turma da cidade de Capela. Beijos! Agora, a Jaqueline também manda um super beijo. E aproveita também para mandar um beijo para a dona Irassema do Augusto Franco. com a Jaqueline, ela que disse que nunca mais você desfilou, que você nunca mais mostrou o seu look em detalhe, que é para as mulheres se inspirarem por aí a pouco. Olha aí! Ô, dona Irassema, quer que eu desfile? Vou desfilar agora, viu? Obrigada pelo carinho. Continue ligado.